Eu aprendi a viver, eu aprendi a sonhar Eu aprendi a vencer sem ter medo de me arriscar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi que as vezes pra acertar tem que errar Te sinto agora como nunca senti, imaginando as coisas que eu nunca esqueci Sonhando com você por cima de mim, eu sei muito bem o que cê quer de mim E cê vai conseguir, com seu talento raro, com esse teu beijo caro, com esse sorriso fácil Me perco nesse abraço, e sigo um descompasso, e se eu tenho teu fracasso, você diz Baby, eu tô na tua, não quero que acabe Nós, tô na luta esperando um filho meu E eu em casa te esperando nos lençóis Imaginando, tô com tal que aconteceu Madrugada a gente não controla Mas é tão gostoso o sexo que a gente faz Não terminou e eu já tô querendo mais Eu aprendi a viver Eu aprendi a sonhar Eu aprendi a vencer sem ter medo de me arriscar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi que as vezes pra acertar tem que errar Não vou adivinhar nosso futuro amor Luxo e fama nunca precisou Mas cê tá ligado que o moleque é sonhador Tirando ondinha praia do arpoador Rola Zina City, amanhã é Salvador Fala uma cidade que tu quer no exterior Tu prefere transar no Japão ou Equador Quanto mais eu quero mais o clima esquenta E você senta só pra me deixar feliz Nada mais importa, apaga a luz e fecha a porta É o que você sempre me diz Quanto mais eu quero mais o clima esquenta E você senta só pra me deixar feliz Nada mais importa, apaga a luz e fecha a porta É o que você sempre me diz Eu aprendi a viver Eu aprendi a sonhar Eu aprendi a vencer sem ter medo de me arriscar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi que as vezes pra acertar tem que errar Eu aprendi a viver Eu aprendi a sonhar Eu aprendi a vencer sem ter medo de me arriscar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi que as vezes pra acertar tem que errar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar Eu aprendi com você, que o bom da vida é amar